E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu aqui com mais um box Essa vez aqui foi comprado na loja marisa.com.br Nunca tinha comprado ainda nessa loja O pacote grande aqui Informação aqui do código de rastreamento Vou estar colocando as informações aí na descrição pra vocês também E aqui o peso do pacote aqui, 938 gramas E a data da postagem aqui, dia 27 do 1 Recebi dia 7 do 2 As encomendas nacionais aí demorando pra caramba pra chegar aí Tá quase demorando mais aí do que as As do Aliexpress aí Ó, bora abrir aqui Isso aqui são blusinhas Eu vou dar de presente pra minha namorada E Tô abrindo aqui pra vocês verem aqui Uma promoção Não sei se ainda tá no ar Tem uma aqui que ficou presa no pacote Nada mais Vem aqui um catálogo aqui Night points Enfim Bom Deixa eu ver aqui se tem o valor correto aqui Tem Eu acho que o valor cheio Não Isso é a Lita Tá aqui E aí os valores Unitários aí De cada peça aí Gira em torno de 9 reais A 12 e alguma coisa Bom, tava numa promoção aí Então no final ainda tinha mais um desconto que a gente aplicava E Total aqui Deu Eu fui pegando aqui até arredondar aqui pra 100 Deu um pouquinho mais 102 reais e 50 E Aqui Estão as blusinhas Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Opa Quase derrudei o tripé aqui Sete Oito Nove Dez E onze Bom Vou Abrindo aqui Deixa eu separar aqui pra mim abrir uma por uma aqui São regatas comuns aí Cadê a minha tesoura aqui pra me ajudar E O vídeo vai ficar um pouco extenso hoje Mas É porque Vou demonstrar cada uma aí Olha aí Essa aqui é uma Regate aqui Summer Addict Na cor roxa É O tamanho aí Ela usa M Porém Tem algumas Que Que não tinha mais o tamanho M Acabei pegando O G aqui É Eu acredito que vai dar pra Colocar com algum top por baixo aí Sei lá É A diferença aí Não era tão grande assim Então Eu acabei pegando aí pra Aproveitar Na promoção Deixa eu ir pra próxima aqui Essa aqui é na cor azul Essa estampa Bom Pegando aqui O material Parece ser legal Colocando aqui Na luz É Não é muito grosso É bom agora pro verão Essa aqui É É tamanho M É Deixa eu ver aqui Se dá pra comparar aqui Tamanho A diferença de tamanho Olha aí De uma pra outra Deixar a maior embaixo Só pra Ter uma ideia aí Do que eu tô falando aí Olha Não A diferença é mínima aí Como vocês podem ver Acerca de um Um dedo aí De uma pra outra Então Acredito que vá Vai servir aí Que não tem Tanta diferença Vamos usar Terceira Cortar a fita aqui Vou botar aqui A terceira Esta é a estampa É Silk Essa aqui Tamanho M Também Vamos Pra Quarta A quarta camisa Essa estampa Essa estampa Essa aqui Não é silk É uma espécie De impressão Diretamente No No pano aqui Olha Não sei se dá pra vocês Verem aí Não é silk Esta aqui Tamanho G E Bora Bora Pra próxima Provavelmente A quinta Essa aqui É silk Também I love New York Tamanho M Cor azul Aí Com estampa Rosa Próxima Oh What the fun What the fun Tamanho Tamanho G Impressa Também Caramba Acho que Eu comprei Duas Iguais Olha aí São Duas Iguaizinhas Precisou Conferir O pedido Não sei Se foi O erro Foi meu Ou se o erro Foi da loja Agora Acredito Que não Tenha sido Do meu Porque se eu Colocasse Duas Iguais Eu ia Verificar Isso aqui No carrinho Eu ia dar Lá Em vez De Parecer Lá Provavelmente A loja Me enviou Errado Bom A próxima Essa aqui É bem Diferente É um Outro Tipo De Tecido Tecido Bem Mais Mais Fino Bem Mais Maleável Aqui Olha Olha Ela tem Uns Dourados Aqui Uns Efeitos Na letra Aí Tecido Tecido Bem Diferente Das Outras Bem Fino Também Bastante Fresco Aí Pro Verão E A tamanho G Essa aqui Essa é um Pouco Maior Do que As Outras Opa Bate Na câmera De novo Vamos Pra Próxima Essa aqui Não É Regata Essa Tem Uma Manguinha Aqui Olha Meia Manga Etiqueta Aqui Da Marisa Enfim Talc Stipe É Tamanho Essa Aqui É Tamanho M Essa É Bem Menor Do Que As Regatas E Vamos Pra Próxima Até Agora Tudo Certo Teve Um Problema Aí Apenas E Eu Tenho Certeza Que O Erro Não Foi Meu Pois Eu Tenho Que Conferir O Qual Que Faltou Que Eles Me Mandaram Duas Iguais Aí Bom Mais Essa Essa Aqui Cor Branca Coração Aí Uma Estampa De Coqueiro Aí Summer Também Não é silk Parece que É Impresso Diretamente Aí Na Malha Tamanho M E Bora Para Próxima Essa Aqui É Diferente Tamanho M Também É Um Tecido Bem Mais Grosso Do Que Todas As Outras Ela É Bem Mais Justa Também Ela Vai Ficar Bem Mais Justa No Corpo Também Aqui O Cavado Dela Aqui Ele É Bem Mais Justo Também Bem Mais Elástico É Daquelas Que Ficam Mais Grudadas No Corpo Essa Aqui Tem Que Ser O Tamanho Correto Galera Se Comprar Maior Aqui Ela Vai Ficar Um Pouco Estranha Visto Que O Desenho Dela Já É Diferente Daquelas Outras Que São Para Usar Com Bore Com Alguma Outra Coisa Por Baixo Mais Cavado Aqui Na Costa E Não Tem Estampa Nenhuma Tecido É Bem Grosso Olha É Um Pouco Difícil De Ver Conseguir Enxergar A Luz Aí E Ele É Bem Flexível Também Bom Bora Para Última Do Pacote Aqui Última Cor Preta E Essa Também É Bem Diferente Das Outras Aí Ela É Um Outro Tipo De De Regata Aí Não Sei Como Chama Aí É Bom As Mulheres Aí Vão Saber Aí City Summer É Blusa Bom Só Tá Marcando Como Blusa Aqui Ela É Tecido É Não Sei Como Falar Desse Tecido Aqui Ele Tem Um Leve Um Leve Brilho Não Sei Se Dá Para Vocês Vê Ele Parece Aquele Tecido De Camisa De De Futebol Aí É Não É Não é O Dry Fit Aí Mas Tipo É Aquilo Lá Ela É Um Pouco Mais Social Tem Aqui Vou Virar A Parte De Trás Dela Aqui A Costa Ela É Bem Não Tem Muito Cavado Aqui Na Manga E É Isso Aí Galera Essa Esse Foi Um Box De Hoje Ficou Um Pouco Grande Aí Porque São Várias Várias Regatas Várias Camisetas É Vão Ver Até Repetida Aí E Isso Aí Peço Para Quem Não É Inscrito No Canal Se Inscreva Aí Embaixo Aí Para Receber Atualização Clique Na Engrenagem Que Tem Do Lado Da Inscreção Seleciona A opção Para Enviar Atualizações Sempre Que Algo Novo For Postado Vocês Vão Estar Recebendo Aviso E Deixe O seu Joinha Para Estar Ajudando O canal Se Vocês Não Gostaram Pode Dar O Joinha Negativo Também Não Tem Problema Comente Em Baixo E É Isso Galera As Informações Eu Posto Aí Embaixo Todas As Informações Pedido Valores E Tudo Mais Tenho Certeza Que O Erro Não Foi Meu Dessas Duas Camisetas Aqui E Até O Próximo Vídeo Galera Forte Abraço A Todos Valeu